A 13 de maio, na cova da iria, dos céus aparece a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A três pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vamos, confiantes, ao trono da graça e alcançaremos misericórdia do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reunidos no amor de Cristo, aqui estamos para celebrar a memória da Páscoa do Senhor, a Eucaristia, neste lugar sagrado, onde a Virgem Maria se dignou a aparecer, vindo ao encontro dos três pastores, mas sendo esse sinal admirável para toda a humanidade, que aqui recorre com fé e amor. Acolhendo a todos os peregrinos que aqui se encontram, os dois grupos do Brasil, Padre João Batista, que concelebra esta celebração eucarística, aos demais peregrinos, sejam todos bem-vindos. Vivenciemos esse momento de fé, de devoção e amor em torno da Palavra e da Eucaristia. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da Eucaristia, nos chama a uma verdadeira conversão do coração. Reconheçamos humildemente a nossa condição de pecadores e supliquemos a graça do perdão e da misericórdia de Deus, nosso Pai. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes peguei e não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, tão grande culpa, Senhor piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa Mãe, e a vós, meus irmãos, roguei por mim. A Deus, Pai, que nos perdoa, nos sustenta em Sua mão, por Teu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, Senhor, piedade, Cristo piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos destes a Mãe do vosso Filho como nossa Mãe, concedei-nos que, seguindo os seus ensinamentos e com o Espírito de verdadeira penitência e oração, trabalhemos generosamente pela salvação do mundo e pela dilatação do Reino de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor como é justo. Honra pai e mãe, é o primeiro mandamento acompanhado de uma promessa, para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Pais, não exaspereis os vossos filhos, mas educai-os com a disciplina e os conselhos inspirados pelo Senhor. Servos, obedecei a vossos senhores terrenos como a Cristo, com temor e respeito e na simplicidade de coração, não com a submissão aparente de quem pretende agradar aos homens, mas como servos de Cristo, que com toda a alma fazem a vontade de Deus. Servi de bom grado, como se servisseis ao Senhor e não a homens, pois sabeis que cada um receberá do Senhor a recompensa do bem que tiver praticado, quer seja escravo ou homem livre. E vós, senhores, tratai os vossos servos do mesmo modo, evitai as ameaças, pois sabeis que tanto eles como vós tendes o mesmo Senhor, que está no céu e não faz distinção de pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Graças vos deem, Senhor, todas as criaturas e bendigam-vos os vossos fiéis. Proclame a glória do vosso reino e anuncie os vossos feitos gloriosos. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Para darem a conhecer aos homens o vosso poder, a glória e o esplendor do vosso reino. O vosso reino é um reino eterno. O vosso domínio estende-se por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. O Senhor é fiel a sua palavra e perfeito em todas as suas obras. O Senhor ampara os que vacilam e levantam todos os oprimidos. O Senhor é fiel em todas as suas palavras. Eu sou pobre e serva para anunciar A força do pobre vai transformar No mundo onde poucos são grandes demais Seremos irmãos para ser iguais Aleluia 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 Porte Maria Deus vai falar Aleluia Aleluia Porte Maria Deus vai falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a nós, Senhor Naquele tempo, Jesus dirigia-se para Jerusalém E ensinava nas sinagogas e aldeias por onde passava Alguém Alguém lhe perguntou Alguém lhe perguntou Senhor, são poucos os que se salvam Ele respondeu Esforçai-vos por entrar pela porta estreita Porque eu vos digo Que muitos tentarão entrar sem o conseguir Uma vez que o dono da casa se levante e feche a porta Vós ficareis fora E batereis a porta dizendo Abre-nos, Senhor Mas ele responder-vos-á Não sei de onde sois Afastai-vos de mim Então começareis a dizer Comemos E bebemos contigo E tu ensinastes nas nossas praças Mas ele responderá Repito Que não sei de onde sois Afastai-vos de mim Todos os que praticais a iniquidade Aí haverá choro e ranger de dentes Quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac, Jacó E todos os profetas E vós a ser dispostos fora Virão muitos Virão muitos Do oriente Do ocidente Do ocidente Do norte Do sul E sentar-se-ão à mesa No reino de Deus Há muitos Que serão dos primeiros E primeiros Que serão últimos Palavra da salvação Glória a nós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Afeiçoado irmão no sacerdócio Padre Francisco Benevides Hernandir Hernandir A quem agradeço a honra De poder estar Concelebrando Nesse lugar das aparições Nessa capela Que Nossa Senhora Pediu Que arreguesse Em sua Memória Em sua honra E estamos Na obediência Do São Jacinto Santa Santa São Francisco Santa Jacinta Os irmãos E já a venerável Lúcia Estamos naquilo Que Paulo aconselha Na obediência filial Oxalá Pelos méritos Desses pastorzinhos O Senhor Nos conceda Nós Que ainda somos Temos aqui na terra Pai Mãe Esse conselho De Paulo Aos Efésios Honra Teu Pai Tua Mãe Sejamos curados Por toda desobediência Por toda impiedade Filial Para com nossos pais Pelos méritos Da Virgem Mãe O Senhor Conceda a você Que é Pai Mãe Vovó A graça de Ter de volta Essa autoridade Espiritual Sobre a sua casa Sobre os seus filhos Você pode repetir Comigo Com fé Essa realidade Eu vou dizer Vocês repetem Com os olhos fechados Se vê Se sente Maria Está presente Se vê Se sente Maria Está presente Mais uma vez Se vê Se sente Maria Está presente São João Com licença Com licença Imagine Jesus Se dirigindo a mim Padre João Batista Senhor Senhor Abri-me as portas do céu Não te conheço Põe o seu nome no meu lugar aí Imagina você batendo as portas do céu E ouvir Jesus Eu não te conheço Não sei de onde sois Terrível Terrível Imagina Você querendo argumentar Mas Senhor Nós ouvimos Nas praças As suas pregações Da boca de Moisés De Abraão De Isaac De Jacó Dos profetas Da igreja Dos santos padres Dos nossos sacerdotes Dos nossos pregadores Nós comemos E bebemos contigo Ou seja Pessoas que conhecia A Eucaristia Não vos conheço Não sei de onde sois Afastai-vos de mim Malditos Vós que praticais a iniquidade No ano 1766 Onde nós estivemos Anteontem E ontem Naquelas praças Um pouco talvez mais Sultuosa Do que esta Na praça De São Pedro Ali aglomerava Uma grande multidão Todas as vezes Que subia o altar Um franciscano Até mesmo o Papa Os cardeais Os bispos Chegavam até a praça Para ouvi-lo Dizem Que depois De Santo Antônio De Pádua Que é também Daqui de Portugal Foi o maior orador O maior pregador Que os franciscanos Conheceram Frei Leonardo De Porto Patrício Quando ele pregava Esse evangelho De hoje São muitos Senhor Os que se salvam E ele começou Argumentando Na escritura Depois passando Pelos místicos Santos E até mesmo Na história da Bíblia E assombrou Grandes santos A começar Por exemplo Em Gênesis 6 6 É tão triste Quando um pai Uma mãe Diz Se eu soubesse Que eu ia sofrer tanto Não teria sido pai Não teria sido mãe Lá em Gênesis 6 6 Uma das frases Mais tristes da Bíblia Lá está Deus Se arrependeu De ter criado O ser humano Mas olhando Um pouquinho mais Ele viu lá Noé E mandou E mandou Que se Fizesse a arca Porque Viria o dilúvio O mundo Seria destruído E Noé Levou uns 40 anos Construindo essa arca E as pessoas zombavam E o próprio Jesus Retoma essa passagem Dizendo Nos tempos Nos tempos de Noé Comiam Bebiam Casavam Compravam Felicitavam-se Mas no dia Que veio o dilúvio Somente Quem estava Dentro da arca Se salvou E eu pergunto a vocês Quantos se salvaram? Oito Primeiro livro dos reis Capítulo 19 Sodoma e Gomorra Foram queimadas Desceu fogo Enxofre Quantos se salvaram? Quatro E ficou pelo caminho a esposa De Lot Sobrinho De Abraão Santo Stanislau Morre No mesmo dia Com um diácono Muito santo Muito piedoso E um jovem Muito piedoso E comparece Diante do trono De Deus Como todos nós Um dia também Haveremos de comparecer 60 Mil Pessoas E ele diz Os três Os três O diácono Santo Stanislau E aquele piedoso jovem Sobe direto Para o céu Três Dessas 60 mil Descem Até O purgatório E as demais Imagina Senhor São muitos Os que se salvam E Jesus Vai dizer Para mim Para cada um de nós Hoje Olha É estreita A porta Que leva A salvação Esforçai-vos Para entrar Diz nela Hoje Nós temos Muitas graças Se temos Um caminho Errôneo Deus está dando Tempo para cada um De nós Para a metanoia Para a conversão Os grandes Apelos dos últimos Papas Tem sido isso Nós temos Uma batalha espiritual Não tanto Fora Mas dentro De nós E é preciso Pedir auxílio Socorro do alto E Maria tem nos ajudado Nessa batalha espiritual Nós Com nossas forças humanas Não conseguiremos Por isso aqui Estamos Graças a Deus Renovados Encharcados Dessa graça Quanta emoção Poder visitar Os aposentos De Jacinta De Francisco As casas De ambos De Lúcia Os lugares Das aparições Dos anjos Do anjo De Portugal Onde tudo começou Tudo está lavando A nossa alma Nos enchendo De graça De esperança Por isso Vamos pedir Hoje Nessa celebração Senhor Dá-nos a graça De querer O que vós Quereis Convertei-nos Para vós Dá-nos Pelos méritos De Francisco São Francisco Santa Jacinta Venerável Lúcia A graça De trilhar Esse caminho Estreito Para a eternidade E ajuda-nos Senhor Na nossa Caminhada Para o céu Amém Se vê Se sente Maria Está presente Se vê Se sente Maria Está presente Louvado seja Irmãos e irmãs Irmãos e irmãs Elevemos Com o coração Cheio de gratidão E fé A Deus Nosso Pai Os nossos pedidos De filhos e filhas A cada prece Digamos Senhor Venha a nós O vosso reino Senhor Venha a nós O vosso reino Pela igreja Amada por Cristo Para que seja Fiel Aos ensinamentos Do seu Deus E Senhor Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Pelos chefes Das nações Para que encontrem Em Deus A motivação E a força Para promover Sem cessar A paz A justiça E a solidariedade Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Por nossas famílias Para que reforce Entre seus membros Os laços do amor Do respeito E da fraternidade Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Pelos falecidos De nossas famílias Para que o Senhor Os receba Em seu reino E os revista De glória E de imortalidade Rezemos Senhor Venha a nós O vosso reino Deus e bondade Infinita Que atendeis As súplicas Do vosso povo Por intercessão De Maria Mãe do vosso filho E mãe da igreja Ouvi a nossa oração E aumentai-nos a fé Por Cristo Vosso filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Com o pão e o vinho Frutos da terra E do nosso trabalho Ofertemos a nossa vida O nosso coração Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor Meu amor É como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois colheu E depois Seja o nosso salvação E deu mais vida E alimentou O pão O povo Meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço Meu amor Minha vida Tem sentido Cada vez Que eu venho aqui E te faço Meu pedido De não me esquecer De ti Meu amor Meu amor Este vinho Que era fruto Que alguém plantou Depois colheu E depois Encheu-se de carinho E deu mais vida E saciou O povo meu Orai Irmãos e irmãs Para que o meu E o vosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Por este sacrifício De reconciliação E de louvor Que vos oferecemos Na memória Da Virgem Santa Maria Perdoai benignamente Senhor Os nossos pecados E orientai Os nossos corações No caminho da santidade E da paz Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Corações Ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever Em nossa salvação Senhor Pai Santo Deus eterno E onipotente É verdadeiramente Nosso dever É nossa salvação Dar-vos graças Sempre e em toda parte E exaltar A vossa infinita bondade Ao celebrarmos A memória Da Virgem Santa Maria Recebendo o vosso verbo Em seu coração imaculado Ela mereceu concebê-lo Em seu seio virginal E dando à luz O Criador do Universo Preparou o nascimento Da igreja Junto à cruz Aceitou o testamento Da caridade divina E recebeu todos os homens Como seus filhos Pela morte de Cristo Gerados para a vida eterna Enquanto esperava Com os apóstolos A vinda do Espírito Santo Associando-se Às preces dos discípulos Tornou-se modelo admirável Da igreja em oração Elevada à glória do céu Assiste com amor materno A igreja ainda peregrina Sobre a terra Protegendo misericordiosamente Os seus passos A caminho da pátria celeste Enquanto espera A vinda gloriosa do Senhor Por isso Com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Dizendo a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Proclama a vossa glória Osana nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana nas alturas Vós, Senhor Sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda santidade Santificai, pois, estes dons Derramando sobre eles O vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isto é o meu corpo Que será entregue Por vós Dizendo 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 De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitisteis a vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, de vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo de Ocesano, Dom Pedro, Dom José, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo, lembrai-vos também dos nossos irmãos. Você pode fazer memória de seus familiares, amigos, conhecidos. E de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo, admitiu-os na luz de vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados pelo seu divino ensinamento, Ousamos dizer, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, Para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, Enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa igreja, E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. O poder de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-lhe a paz. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem treze em minha morada, mas dizendo uma palavra excelencial. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, Pra confirmar Teu amor, Faz de nós Tua morada, Surge um sincero louvor, Brota a semente plantada, Faz-nos seguir Teu caminho, Sempre trilha a Tua estrada, Desamarrem as sandálias, E descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, Como ou cantem, Venham todos, E renovem a esperança No Senhor, O Filho de Deus com o Pai, E o Espírito Santo, Nesta trindade um só ser, Que pede a nós sermos santos, Dá-nos, Jesus, Teu poder, De se doar sem medida, Deixa que compreendamos, Que este é o sentido da vida, Desamarrem as sandálias, E descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, Como ou cantem, Venham todos, E renovem a esperança No Senhor, Ao virmos Te receber, Nós Te pedimos, Ó Cristo, Faz brilhar nosso ser, Indo ao encontro, Ao Pai Santo, Sem descuidar dos irmãos, Mil faces da Tua face, Faz que o coração sinta, A força da caridade, Desamarrem as sandálias, Que descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, Como ou cantem, Venham todos, Que renovem a esperança, A esperança no Senhor, Ao recebermos, Senhor, Tua presença sagrada, Para confirmar Teu amor, Faz de nós Tua morada, Surge um sincero louvor, Brota a semente plantada, Faz-nos seguir Teu caminho, Sempre trilha a Tua estrada, Desamarrem as sandálias, Que descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, orem, Como ou cantem, Venham todos, Que renovem a esperança, Nosso Senhor, O Filho de Deus com o Pai, E o Espírito Santo, Nesta trindade um só ser, Que pede a nós sermos santos, Dá-nos, Jesus, Teu poder, De se doar sem medida, Deixa que compreendamos, Que este é o sentido da vida, Desamarrem as sandálias, E descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, Como ou cantem, Venham todos, E renovem a esperança, No Senhor, Ao ouvirmos Te receber, Nós Te pedimos, Ó Cristo, Faz brilhar nosso ser, E do ao encontro ao Pai Santo, Sem descuidar dos irmãos, Mil faces da Tua face, Fazem, Fazem que o coração sinta, A força da caridade, Desamarrem as sandálias, E descansem, Este chão é terra santa, Irmãos meus, Venham, orem, Como ou cantem, Venham todos, E renovem a esperança, No Senhor, Oremos, Concedei Senhor, Que o sacramento que recebemos, Conduza a vida eterna, Aqueles que proclamam, A Virgem Santa Maria, Mãe do Vosso Filho, E Mãe da Igreja, Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, Que é Deus convosco, Na unidade do Espírito Santo. Amém. Convido a todos, Diante da imagem, De Nossa Senhora do Rosário de Fátima, No final deste encontro, Com o Seu Filho Jesus, Na Palavra e na Eucaristia, Fazemos a nossa consagração, A Nossa Senhora, Consagrando a Ela toda a nossa vida, Consagrando a Maria, Todos os nossos bons propósitos, Principalmente, Depois que estivemos aqui, Neste lugar sagrado, Pedindo a Nossa Senhora, Que nos ajude, A cada dia, A buscar seguir o caminho do Seu Filho, Passarmos pela porta estreita, Principalmente da humildade, E da caridade e do amor, Para podermos ser reconhecidos, Pelo Seu Filho, Quando estivermos diante dele, Que Maria nos ajude, A chegar ao céu, Para com ela celebrarmos, A glória de Cristo, Que ela já participa, Em sua plenitude, Por isso nos consagremos, A Nossa Senhora. Oh, Minha Senhora, E também Minha Mãe, Eu me ofereço Inteiramente Toda voz, E em prova, Da minha devoção, Eu hoje vos dou, Meu coração, Consagro a voz, Meus olhos, Meus ouvidos, Minha boca, Tudo o que sou, Desejo que a voz pertença, Incomparável Mãe, Guardai-me, Defendei-me, Como coisa e propriedade, Vossa, Amém, Como coisa e propriedade, Vossa, Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós pecadores, Agora e na hora de nossa morte, Amém. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vó, Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vó, Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vó, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Rogai por nós, O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, De São José seu esposo, Do Santos Francisco e Jacinta Marto, Desça sobre vós, Sobre as vossas famílias, Sobre o vosso regresso, A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Glorificai o Senhor com a vossa vida, Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A luz disparece sinal de trovão, E junto ao rebanho a casa se vão, Ave, 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 ave Maria, Ave, ave, ave Maria, Ave, 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 ave Maria, Ave, 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 ave Maria, Então perguntaram o que nome era o seu, E a Virgem lhes disse a Mãe ser do céu, Ave, 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 ave Maria, Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria, Ave, 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 ave Maria, Ave, ave, ave Maria, Peço rezar, assim diz, meus filhos, usei de salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Fazer penitência de tanto pecar. Lhes diz a senhora para a guerra acabar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Obrigado.